Música Música Semelhante, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo de 3 ao 5. Sejam bem-vindos ao ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e nós estamos aqui no Entre Elas. E hoje vamos receber aqui no estúdio conversar com duas mulheres a respeito desse tema, um tema que tem ocupado os pensamentos de nós mulheres e tem trazido algumas controvérsias, algumas situações. Então, hoje vamos falar assim, tem como ter em coração moderno a moda antiga em uma sociedade atual que nos impõe esses valores controvérsios? E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a Leila. Seja bem-vinda, Leila. A Pesta ou a Tia Pesta. Elas são membros aqui da ADEC, da Assembleia de Deus, congregam no Templo Central. A Leila está à frente do Ministério de Casais, aqui do Templo Central. A Pesta também faz parte do Ministério de Casais, mas tem um trabalho lindo à frente do Ministério Infantil. Sejam bem-vindas. Muito obrigada mais uma vez. Leila, Pesta, eu vou fazer a pergunta, né? A Leila pode responder, depois a Pesta também responde. O que mudou no dia a dia da mulher moderna em comparação com os tempos antigos? Olha, Carol, eu acho que mudou porque a mulher hoje, né? Ela pode fazer tantas coisas que as mulheres antigas não poderiam. As mulheres hoje podem ser empresárias, né? Motoristas. Enfim, elas podem ser o que elas quiserem. E as mulheres antigas não tinham essa, né? Essa condição de fazer tudo isso. Era algo só voltado para os homens. Mas a mulher moderna, ela tem que ser, como você leu, uma boa dona de casa, né? Que cuidando do marido e dos filhos, isso não pode atrapalhar ela a cuidar bem da sua família. Esse é o nosso propósito, né? Como cristã. Talvez ampliou o papel da mulher hoje. É, uma tripla, né? Hoje ela não tem nem uma dupla tarefa, é uma tripla. Porque ela tem que cuidar do trabalho, essa liberdade que ela conquistou. Ela tem que cuidar do trabalho e da casa e dos filhos, né? Então é isso, é a mulher moderna de hoje, no meu ponto de vista. E você, Pesta? É, a Leila colocou muito bem essa questão da mulher, né? Nessa variedade, nesse leque aí de oportunidade. Hoje, né? A mulher moderna, em relação à mulher antiga, é tudo isso, né? Só que isso trouxe também muito mais responsabilidade, né? Aumentou, assim, sem comparação, a responsabilidade dessa mulher moderna. O que eu vejo em relação a isso é... Ela saiu do 8 para o 80. Ela foi de um extremo a outro. De uma geração que não se podia nada, que estava totalmente restrita a um contexto do lar, da obediência, da submissão ao marido. Isso trouxe uma repressão tão grande, né? Na mulher. E essa vontade de sair desse ambiente, de ser alguém, de poder construir, né? Mais alguma coisa. Tendo capacidade para isso, então ela saiu de um extremo e foi para outro, né? Tivemos conquistas inegáveis, né? Conquistas importantíssimas. Mas o perigo que isso trouxe foi de um extremo que ela estava, dela ir para outro. Onde eu vejo, assim, muito prejuízo, né? Na sociedade no geral. Principalmente na igreja, quanto a mulher cristã. Tivemos, assim, muito prejuízo. Mas graças a Deus, nesse último tempo, eu acredito, assim, que de uma década para cá, a gente tem visto muitas mulheres se levantando no resgate do valor da mulher. Na questão do eixo. Voltando mesmo a mulher para o eixo. Que ela saiu, literalmente, desse lugar. Ela não estava antes e não está... Mas o que que eu vejo isso? Deus levantando mulheres em todo o Brasil para que leve essa mulher para esse eixo. Quem é esse eixo? Deus. Retornando essa mulher ao... Acredita-se, ao estado original, que foi o plano inicial de Deus. Da mulher, ela pode, como a Leila falou, ser uma mulher que pode ser uma médica, uma advogada. Mas ela não pode perder a essência. Ela não pode perder o propósito. O porquê dela ter sido criada. Com tanto valor, com tanta condição, com tanta estrutura. Deus criou a mulher de uma essência. A palavra de Deus diz que a mulher foi criada a imagem, a semelhança de Deus. E em vários textos bíblicos, a mulher é comparada ao Espírito Santo. Qual que é a obra do Espírito Santo? Consolador, conselheiro, é vida, é vigor. Então a mulher, ela foi feita com isso. É doçura. É doçura, né? A mulher, ela foi feita para isso. Ela tem essa condição, essas qualidades que Deus colocou nela. Só que ela estava muito subjugada, né? A mulher antiga. Então a mulher hoje, a atual, ela precisa desse resgate, né? Dessa, ser resgatada a essa semelhança do Espírito Santo. Olha com quem que a gente foi comparada, né? É muito maravilhoso. Então esse potencial da mulher, ele precisa ser resgatado nesse tempo. Nessa modernidade. Que também foi tirado, né? Então nós temos isso aonde? Só em Cristo. Só em Jesus. E graças a Deus, né? Deus tem levantado mulheres para mostrar isso. Para essa geração que nós temos condição, né? De ser essa mulher que consegue administrar um lar, consegue administrar uma família, ser uma boa dona de casa e também pode ser uma boa profissional. Na verdade, quando você fala foi do 8 ao 80, E hoje acontece isso. Não há também, tanto antigamente, né? Como se a mulher não pudesse escolher. E hoje, quando ela faz as escolhas, ela também é julgada. Porque hoje, se uma mulher quer se dedicar ao lar, ela também é julgada. Ela é muito julgada. As escolhas delas não são respeitadas, né? E é julgada por outras mulheres, nem são por homens. Sim. Não é verdade? Sim. Na verdade, hoje existe até uma onda de pessoas feministas combatendo o feminismo. Por causa dos extremos. De onde chegou, né? Essa ideologia, né? E essa cobrança, assim, muitas das vezes da mulher ter esse resgate do lar, isso é muito cobrado, muitas vezes até pela própria família. Às vezes a pessoa precisa enfrentar o pai, a mãe, porque às vezes o próprio pai fala, eu não te estudei pra isso. Eu não paguei, eu não investi em você pra isso. Eu não te criei pra isso. Eu fiz um investimento tão grande em você, pra você ser uma profissional, pra você nunca ser dependente de ninguém. E hoje você tá jogando fora todo o meu investimento. Então, assim, na própria casa, dentro do próprio lar, muitas vezes a mulher é cobrada quando ela quer dedicar. Porque hoje a gente vê os lares, muitas das vezes, com boa estrutura financeira. Tem lares que realmente a mulher não precisa sair de casa pra, né, ter o salário dela não faz diferença dentro do lar. Muitos fazem. Muitos lares realmente precisam da mulher fora de casa pra complementar. Mas hoje ainda temos lares que não precisam disso. Então, se ela faz essa escolha de cuidar do lar, dos filhos, da família, ela é muito criticada. E não deveria, né, gente? Porque temos que respeitar. Principalmente num lar cristão, né, cara? Principalmente num lar cristão. Do texto, né, que você leu aí. É um ensinamento bíblico, né? É algo que Deus, originalmente, né, teve esse propósito pra mulher. É muito importante. É algo, assim, que foi se perdendo o valor, o trabalho da mulher dentro de casa. É como se o trabalho da mulher dentro de casa não fosse trabalho. Muitas vezes a gente usa, ah, mas você só cuida de casa? Como se lavar a vasilha todo dia não fosse trabalho. Arrumar casa todo dia, né? Não fosse trabalho. Não tem fim esse trabalho. Na verdade, esse trabalho tem fim, né, Nélia? Não tem fim. E quando a mulher quer fazer as duas coisas, ela fica muito sobrecarregada, né? Então ela tem que ter um certo equilíbrio. Até pra não chegar a um extremo de, né, ficar com doenças psicológicas, né? Porque a gente vê muito isso hoje. A mulher querer dar conta de tudo e acaba que fica meio, né, porque até uma vez um professor falou, a culpa é de vocês. Vocês foram lutar por essa liberdade, agora vocês que se viram, né? Dar conta de cuidar do trabalho e cuidar da casa. Porque até eu estava lendo sobre aquela mulher de provérbios, a Bíblia fala que ela cuidava também, né? Ela trabalhava, mas ela dava conta também do lar, né? Aquela mulher de provérbios fala que é da mulher casada mesmo, né? É da mulher casada, da mulher que dá conta de tudo, né? Mas com Deus, né, no centro. Como a Pesta falou, nós como cristãs, nós temos, se nós deixarmos o Senhor no centro do nosso lar, pedir o Senhor para nos dar essa sabedoria, a gente consegue. A gente dá conta. Dá conta. E vamos lá para a segunda pergunta. Por que que os bons costumes estão sumindo e os valores se diluindo? Vamos a bons costumes. Vocês querem que eu cite um exemplo? Nem sei se é costume. Eu acho que, por exemplo, a juventude de hoje, na questão de higiene pessoal, higiene, de higiene, são extremamente falhas. Nem sei se isso é costume, né, que já é uma de higiene. Mas eu vejo, assim, muita coisa que eu aprendi e que parece que ninguém ensinou para elas, assim, né? Não sei se também para a gente aprender, né? Eu tenho para adolescente em casa, eu ensino. É difícil ensinar, mas depois a gente pega. Mas parece que elas falham nisso. Na sua educação, Carol, sua mãe estava em casa ou estava fora trabalhando? Ela trabalhou fora. A vida inteira. A vida toda. Mas, né, era muito... Mas como o trabalho dela, ela trabalhava para ela, né? Então ela tinha mais tempo... Tempo para dentro de casa. Para dentro de casa. Eu penso que a resposta está aí. Essa questão de dedicar ao filho, não terceirizar a educação. Enquanto você estava falando de exemplo, eu lembrei de dois exemplos que hoje a gente tem muito prejuízo, que as mulheres antigas tinham prazer em fazer. Que é a refeição à mesa, que se perdeu, né? Essa refeição em conjunto e o culto doméstico. A benção dos pais, retomar a benção. A benção dos pais eram bons costumes que, com o tempo, eu me lembro que, às vezes, os meus filhos, né, iam tomar a benção, as pessoas, tinha alguém próximo, falava assim, nossa, você ensinou isso para eles? Que coisa mais ultrapassada, que coisa mais antiga. E hoje, eu fico muito... Não só dos pais, dos avós, né? Os avós. Os avós. E hoje eu fico muito feliz, porque eles já são rapazes e sempre que chega alguém mais velho, as tias, os tios, as avós, nem se contam, tomam benção. E eu vejo, assim, o respeito e o carinho. E hoje, as pessoas acham isso uma coisa ultrapassada. E não é. Não é tão bom ser abençoado? Isso que eu falava. Então, como você... Está liberando a palavra, né? Exatamente. A benção, o próprio respeito, né? Hoje, você vê os adolescentes chegarem, assim, nem cumprimentarem. Sim. Não tem o respeito, né? Hoje, os valores estão invertidos. E esses bons costumes não deveriam ter sido, estar assumindo, né? É necessário continuar. Seria tão bom se voltassem essas coisas, esses valores que a gente vê que vai se perdendo com o tempo, infelizmente, né? O prejuízo foi maior. Foi maior. O prejuízo foi maior. Foi bem maior, né? Sim. Você vê isso nitidamente nessa geração, né? Na questão do respeito e nos prejuízos psicosomáticos. Você pode falar muito bem disso, né, Férsia? Você é psicóloga, você trabalha. Como o prejuízo é grande. São muitos adolescentes, jovens, jovens até mesmo casados, na faixa dos 30 anos, sem identidade. Sem saber o que que quer da vida. Sem norte. Ainda se espelhando em qualquer coisa. Se amparando em qualquer valor. Então, é sempre buscando algo, ser preenchido por algo. Porque não tem identidade, não se conhece. E você falou, Besta, sobre a carona e trabalhar, sobre a questão se a mãe trabalhava ou não. Querendo ou não, esse excesso de trabalho da mãe, principalmente, atrapalha, né, Carol? Porque, por mais que a gente tenta, eu falo por mim, eu tive alguns prejuízos por excesso de trabalho. Porque, então, assim, alguns valores foram perdidos devido a ter ficado por conta de babá, por conta de parente. E aí, alguma coisa não saiu do jeito que nós gostaríamos que tivesse saído. Porque, se a mãe puder trabalhar e conciliar um bom tempo com os filhos, eu acho que é... Melhor seria até se ela ficasse em casa cuidando, né? Eu acho que essa é a melhor parte. E um dos prejuízos muito grandes também, Carol, é a falta de conhecimento. Porque eu já vi lares em que as pessoas trabalham e os filhos têm boa educação, bom ensinamento. Mas por quê? Os pais têm diretrizes, os pais têm norte, eles têm propósito. Então, isso, mesmo que a pessoa trabalhe fora, se ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que fazer. Ela deixa as ordens, as coisas funcionam. Então, essa geração também faltou muito conhecimento. E, principalmente, conhecimento bíblico. Conhecimento dos propósitos de Deus, que é base, que é fundamento para qualquer, né, qualquer pessoa. Então, essa geração faltou isso. Eles preocuparam demais com conceitos seculares e esqueceram da base. Da base, né? Da base cristã, que é a palavra de Deus. E, né, a Bíblia, se ela fosse seguida na sociedade, todos os princípios e conceitos dela, não teríamos problema, né, Pé? Não só nos lares, na sociedade em geral, em toda a área. Teríamos, mas nem se compara, né, porque a gente vive ainda nessa questão do pecado, né? Não, sim. Então, assim, a gente não está... Seriam menores, né? Seriam bem menores. Sem comparação. Sem comparação. Sem comparação. Se a gente aplicasse, estudasse a palavra e aplicasse ela, né, que muitas das vezes a gente vê isso também. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu leio muito a Bíblia. Mas aplica. Não aplica. Obedece. Obedece, né? Não adianta ler sem aplicar. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto 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 Outro dia eu vi uma menina falando Ah, eu quero ter o corpo da fulana, não me lembro o nome E eu fiquei pensando, Carol, quantas estão espelhando nessas meninas de Instagram Querendo ter o corpo ou vestir a roupa tal E como a peça disse, perde a identidade, além do mais, fica uma pessoa totalmente insatisfeita, porque quanto mais faz, não consegue E a mídia infelizmente é um problema e a mídia infelizmente é um problema e se a mulher moderna não tiver o Senhor, né, essa mulher que nós estamos falando hoje, se ela não buscar do Senhor esse equilíbrio, esse, essa... Para ele ser o centro mesmo da vida dela, ela vai se perder e infelizmente a gente tem visto muitas, né, querendo ser igual aos demais, que não tem que se ver que é uma beleza fútil, né, eu acho que é mais ou menos por aí, né. Na verdade, a pessoa fica tão frustrada, porque ela nunca vai conseguir ser igual a outra, né, o Instagram, as mídias, tem muito efeito Tudo tem filtro, tem efeitos, né, você não sabe até que ponto aquilo é realidade ou não é Mas não adianta eu querer ter o cabelo igual da fulana, a estrutura do meu cabelo é um, a cor do meu cabelo é outra E isso que causa essas frustrações, a depressão, porque ela nunca vai conseguir atingir aquele ideal que ela criou Na verdade, ela, ela, essa ânsia não é satisfeita, porque ela fica numa constante Ela alcança, às vezes ela pode até por algum, né, procedimento, se ela tem o cabelo enrolado, fica liso, se é liso pode ficar enrolado Hoje tem jeito pra tudo, né, mas aí ela percebe que quando ela alcança aquilo, Carol não satisfez Aí ela muda, aí já não é mais o cabelo, aí já é o nariz, aí daqui a pouco já não é o nariz, já é o seio, já é barriga, já é não sei o que E aí vai, a pessoa, daí daqui a pouco ela já nem, ela olha no espelho e já não se reconhece mais Aquilo que você fala, tudo volta pra questão da identidade Da identidade Então a alma daquela pessoa, ela precisa ser curada É um vazio constante É um vazio constante, que ela busca satisfazer nas coisas Só que isso não satisfaz, pela palavra de Deus A gente entende, conhece, que essa identidade, ela é restaurada em Deus Então assim, infelizmente a gente vê isso dentro da igreja Isso é que dói, que dói a gente ver aquelas pessoas ali caminhando Com o remédio, elas tem o remédio dentro de casa e não bebem Que é a palavra de Deus Ela tem bebido, tem procurado em fontes erradas E aí não se satisfaz Ficam perdidas Ficam perdidas Eu vi uma filha falando com a mãe Você tem que parar de fazer plástica, daqui a pouco eu não te reconheço Aí eu chamei essa menina e falei Pessoal, mãe, realmente precisa de uma cura interior Porque já não tem mais onde mexer, né? Então, e é o que a peça falou Vai ficando uma pessoa vazia, nunca satisfeita E tem que buscar, mais uma vez eu falo Buscar a fonte correta para poder se satisfazer, né? Isso, a gente sabe só quem preenche a gente, né? Só quem conhece Aquele vazio que todo mundo tem Que nada preenche, só existe um que pode preencher E a gente pode falar com propriedade, né Carol? Com propriedade Porque essa mudança já aconteceu em nós Nós fomos preenchidos, fomos mudados Então a gente pode falar de algo que experimentamos Não é de algo que não vivemos Não é hipocrisia Não é algo que não aconteceu em nós Ah, eu ouvi falar Nós podemos falar como o Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora de contigo andar Então essa tem sido a nossa vida A nossa prática E a gente pode falar com propriedade Eu, acredito que todas nós, né? Eu vivi isso na prática E sou muito feliz De o Senhor, mesmo ter nascido num lar cristão Eu andei nesse caminho vazio por muito tempo Dentro da casa do Senhor Mas o Senhor me encontrou Graças a Deus que Ele me encontrou E quando a gente fala que a gente vivia isso, né Pérsida A gente erra, tá? Sim E não tem ninguém perfeito A gente erra, deslize Mas a gente sabe onde buscar, né? Onde é o nosso amparo Sim, graças a Deus E a gente sabe quem nós somos em Deus Nós já temos uma identidade firmada com filhas amadas Amém E eu acho que realmente tudo volta para a questão da identidade Sim Você se perde É porque conhecemos é que nós gostamos de falar, né? Quando a gente tem essa oportunidade Tem que aproveitar e mostrar o caminho, a direção Para essas mulheres que estão em busca Até o versículo que você leu Fala as mulheres mais velhas Ensinar as mais novas Mas as mais velhas que conhecem o Senhor, né? Sim, que tem essa experiência Podemos ter orgulho de ter um posicionamento contrário Ao que o padrão moderno impõe? Ao que o mundo impõe hoje? Devemos ter, né? Devemos e precisamos, né? Porque nós somos o farol, né? Para esse mundo Não temos vivido isso na prática, não Muitas das vezes as pessoas têm vergonha De levantar essa bandeira De ir contra os conceitos do mundo De ir contra Ah, você é ridicularizado As pessoas vão rir de mim Vão ter preconceitos E infelizmente ainda tem muitas pessoas Que ainda não conseguem levantar essa bandeira Eu, graças a Deus, eu louvo a Deus Que assim, não importa o lugar que eu esteja Eu tenho muito orgulho de dizer que sou cristã Que cuido da minha casa Tenho a minha profissão Mas eu cuido da minha casa Cuido do meu lar Sou muito feliz pelo que o Senhor fez na minha vida E hoje já tenho, né? Colhido os frutos dessa renúncia De abrir mão, né? Dessa questão de trabalhar fora Quando os meus filhos eram pequenos E hoje eu já tenho colhido Nessa semeadura Que foi feita Já começamos a colher Mas infelizmente não é a realidade Muitas ainda têm dificuldade Em defender essa bandeira De mulher moderna De ir contra esses conceitos Esses valores Vergonha mesmo Medo de julgamentos Nós temos que nos posicionar Nós que conhecemos a verdade E mesmo de contramão do mundo Na contramão do mundo Porque Na verdade As mulheres também ficam olhando para nós Esperando algo Você conhece a palavra Então eles querem ver em nós algo diferente Então nós temos que ter esse orgulho E nos posicionar diante Das pessoas que precisam Porque eu vejo uma mulherada Precisando muito de ajuda mesmo Espiritual E nós Como conhecedoras Nós temos que ter essa Como você falou Sem vergonha mesmo De dizer que Jesus é tudo em nós E que por ele mesmo Nós errando Nós reconhecemos E nos arrependemos E estamos buscando Cada dia ser melhor Em Deus Em Deus Cada dia ter mais Empoderadas Em Deus Realmente Os padrões mudaram muito Muito, muito Da minha geração Para cá É extremamente Mudou extremamente Mas esse é o problema Os padrões Quais padrões que mudaram? A palavra do Senhor Permanece fiel E permanece a mesma Né? Então É esse É esse norte aí Que a gente não pode perder Os prejuízos Que estamos tendo Exatamente porque Se perdeu esse norte Se perdeu essa base Buscou-se outras fontes Buscou-se outros conceitos Buscou-se outros valores Foi atraído Né? Os nossos olhos Foi atraído por outras coisas E aí Está se colhendo Os prejuízos Hoje qualquer coisa Que não me agrada Tem outra questão Que eu não posso me encaixar Né? Foi criando-se encaixe Para todo tipo de situação Sendo que Né? Aí a gente entra de novo Identidade Relativismo Né? Tudo ficou relativo Não tem mais valor absoluto Né? E a verdade A palavra de Deus É verdade absoluta Ela não é relativa Todo princípio do Senhor Ele é absoluto Né? Não tem nada relativo É sim, sim ou não Não tem Eu amo a palavra de Deus Porque você começa a meditar Na palavra de Deus Você imagina assim Que as mulheres lá de 1500 Elas liam a mesma palavra Que a gente lê hoje Ela é atemporal Ela é atual, né? Ela é atual Então assim Eu amo a palavra de Deus E amo falar dela Viver Né? Não somos perfeitos Estamos aprendendo a cada dia Mas não podemos perder esse valor Não podemos perder Essa Esse propósito Essa Essa identidade Que a palavra de Deus nos dá Né? Não devemos buscar outra fonte Qualquer que seja a situação Que a gente Esteja vivendo Primeiro lugar que a gente deve ir É na palavra de Deus Não devemos buscar Conselhos em outro lugar Em primeiro lugar É a palavra de Deus E se você for buscar conselhos Não, né? Não conhecer a palavra de Deus A fundo Procura uma pessoa Que conhece Uma pessoa Com muita sabedoria E ela, né? O Espírito Santo vai Através dessa pessoa Te orientar É o texto que você leu, né? As pessoas idosas, né? Idosas, idôneas Que conhecem a palavra Uma pessoa sensata Cheia de sabedoria do Senhor Todo mundo conhece Alguém assim Sempre tem, né? Sempre tem Uma referência, né? Né? Você que é cristã Já congrega Pode procurar Nos casos O pastor, né? Sempre tem uma pessoa Tem uma irmã Que você confia Que você sabe, né? Dos valores daquela pessoa E que ela também Possa te orientar A vida, a conduta da pessoa Também fala, né Carol? Quando você olha Para a vida daquela pessoa E vê a caminhada dela Fala mais do que, né? Fala Se aquela pessoa Você pode, né? Buscar ajuda Se é conselhos Que vão te ajudar Isso manda muito Então Você não pode Sempre tem Na verdade Sempre tem alguém Que você pode Buscar um conselho Dentro da casa do Senhor Não precisa Buscar fora Na verdade Aqui Nessa vida Nós temos Nós vamos encerrar agora Nós vamos encerrar com vocês Nós temos Saber a nossa identidade O nosso propósito Em Deus aqui E o nosso fim, né? O que a gente busca Nossa identidade A gente sabe Onde que está Nossa identidade O nosso propósito Também de acordo Com aquilo que Deus Estabeleceu para nós E o nosso fim E a eternidade, né? Nós buscamos A eternidade com Deus Por isso Que não podemos nos encaixar Nos adaptar Aos moldes desse mundo E assim a gente vai Ajudando uma a outra Lutando em comunhão Sendo mulheres fortes Respeitando as escolhas E sendo irmãs Em Cristo E eu despeço de vocês aqui Com um grande abraço Que Deus abençoe poderosamente Vou deixar a Lely A pésseda Dar um breve tchau Para vocês E mesmo nós sendo, né? Hoje como Marta Era uma mulher É muito atarefada Mas nós temos que ter O coração de Maria, né? Ter o coração voltado Para o Senhor Essa é a minha palavra Amém Eu agradeço, né? A oportunidade E que a gente possa sempre, né? Ter esse entendimento Que a fonte É só em Cristo Jesus Ele é a fonte Ele deixou essa palavra, né? Eu sou o caminho A verdade E a vida Então, sempre que tiver Alguma necessidade Qualquer problema Busque a fonte Que é Cristo Jesus E não vai ter erro Hoje eu tenho uma palavra Para você Palavra vindo Direto do trono de Deus Para o seu coração Salmista Certa vez ele escreveu Este é o dia Que fez o Senhor Regozijemos-nos E alegremos-nos Nele Às vezes nós passamos Por situações difíceis Na nossa vida Tempos difíceis Que nos leva Talvez a pensar Em desanimar Mas deixa eu dizer Uma coisa para você Este é o dia Em que o Senhor Fez para você Dia de alegrarmos Dia de regozijarmos Na presença do Senhor Nós precisamos viver Um dia De cada vez Precisamos nos colocar À disposição Do dia que Deus Fez para nós E procurar viver Da melhor forma possível Dentro da palavra de Deus Vivendo aquilo que Deus Tem proposto Para os nossos corações O dia de ontem Passou O dia de hoje É o que Deus fez Por nós Agora o dia de amanhã É uma expectativa Para cada um de nós Não sabemos Como vai ser O dia de amanhã Mas o nosso Deus O nosso Criador Aquele que cuida de nós Ele tem um dia Especial para nós E esse dia Ele propõe para nós E é o dia de hoje O dia de vivermos Para Cristo E a Bíblia vai dizer Para nós Que a nossa vida É como uma fumaça Que passa É muito rápido E nós precisamos viver Intensamente para Cristo E isso que Ele quer Propor para o nosso coração Que nós tenhamos Uma vida Ou melhor Um dia Na presença Um dia de cada vez Na presença do Senhor Andando sempre em retidão Buscando de Deus A paz A alegria Que só Ele pode Proporcionar Para os nossos corações Eu quero aqui Nesse momento Trazer para você Esta palavra De conforto Para o seu coração Dizer para você Que o dia de amanhã É apenas uma expectativa Nós não sabemos O que vai vir amanhã Mas o dia de hoje O dia que o Senhor fez A própria palavra de Deus Diz para nós Que nós devemos Alegrarmos E vivermos Este dia Intensamente Alegre Satisfeito Na presença do Senhor Porque é o dia Que o Senhor fez É o dia que o Senhor Se colocou A disposição Para nós Vivermos E nós precisamos Viver o dia de hoje Como se Cristo Fosse voltar amanhã Nos colocarmos Sempre Em questionamento Conosco mesmo Como está sendo A nossa vida Como está sendo O nosso dia Como está sendo A nossa vida Diante de Deus Para que Nós possamos Valorizar O dia de hoje E dizer sempre No nosso coração Que nós estamos Aguardando O melhor de Deus E eu quero dizer Para você O melhor de Deus Está Todos os dias A nossa disposição E nós precisamos Buscar de Deus Esse melhor Que nós possamos Viver o dia de hoje O dia que passou É um dia Que não volta mais E o dia amanhã É uma expectativa E nós precisamos Estar sempre prontos Para servir ao Senhor E esperar ansiosamente O dia Do arrebatamento Da igreja Que Deus te abençoe Que Deus possa Encher o seu coração De alegria E não esqueça Dessa palavra O dia que Deus fez É o dia De hoje Então viva Viva intensamente Com alegria No seu coração Deus te abençoe E não esqueça Pela via dolorosa Em Jerusalém se viu Os soldados conduziram Meu Jesus Mas o povo se ajudava Para ver aquele Que levava a cruz Com seu corpo Já ferido Embarcado E nato A coroa De espinhos Viu então Mas te ouvia A cada passo Escárnios A ferir o coração Pela via dolorosa A sofrer terrível dor Como ovelha Veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali Morrendo ali Por ti Por mim Pela via dolorosa Ao calvário O céu Segue Enfim Com seu corpo Já ferido Embarcado E nato A coroa De espinhos Viu então Mas ouvia E a cada passo A cada passo Escárnios A ferir o coração Pela via dolorosa A sofrer terrível dor Como ovelha Como ovelha Veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus sofreu Morrendo ali Por ti Por ti Por mim Por ti Pela via dolorosa Ao calvário Ao calvário O céu Segue Enfim Seu sangue Porém A muitos Também Iria Revir A Jerusalém Pela via dolorosa A sofrer terrível A sofrer terrível dor Como ovelha Veio Cristo Rei Senhor Mas quanto amor Jesus sofreu Morrendo ali Por ti Por mim Pela via dolorosa Ao calvário Ao calvário Segue Enfim Pela via